É engraçado como tem gente que ama UFC. Eu até acho legal, cara, mas o que eu gosto é meio que sou aquela green girl, sabe, com a plaquinha. Imagina uma dessa na tua casa. Chico, deixa eu ver a luta com você? Ah, Chico, deixa. Deixa, claro. Você não vai nem olhar, cara? Não, não. Que chute. Que perna. Tá atrapalhando a luta aqui, irmão. Ih, meninas, vamos ver a luta lá dentro? Eu amo UFC, cara. Eu amo UFC. E mais, Jadai, né?